A tristeza é uma irmã mais velha que vive no quarto dos fundos dos bolsos sempre que não tenho trocos para lhe comprar uma cama de hotel para poder vê-la feliz. As calças estão para lavar. As moedas tocam tambor. Ou o leite de um rio que fica entre as almofadas de sofá. Mana, vai-te embora que tenhas saudades do meu quarto. Quero dormir na minha cama. Sabes? O sofá da sala tem um val que me afunda às costas. Mana, vá lá. Pinta-te. Saia à rua e arranja namorado. E a tristeza partiu mesmo antes da morte chegar. O meu quarto está vazio para sempre. O que faz o se hoje é essa feliz? O que faz o sioro echo? O que faz o se for? A CIDADE NO BRASIL